Maia diz que não existe possibilidade de se prorrogar o estado de calamidade aí do Covid-19 além do dia 31 de dezembro de 2020. O presidente da Câmara disse que prorrogar o decreto para o governo continuar bancando o auxílio emergencial daria uma sinalização ruim aos investidores que precisam ter confiança que o Brasil vai cumprir suas metas fiscais. Segundo Rodrigo Maia, ele falou aí neste sábado dia 17, portanto ontem, que não existe a menor possibilidade de se prorrogar o estado de calamidade. O decreto que expira no último dia 31 de dezembro de 2020, que permitiu o governo de aumentar gastos e não cumprir a meta com resultados de receitas e despesas. Rodrigo Maia disse que prorrogar esse decreto para o governo continuar bancando o auxílio emergencial daria uma sinalização ruim aos investidores que precisam ter confiança aí nas suas metas fiscais. O presidente da Câmara também disse que a ideia criativa gera desastre econômica e impactam a vida das famílias e que o país viu isso num passado aí não tão distante. Maia também disse que o curto prazo mais importante é o que? criar algum programa de renda mínima é corrigir as redações de texto que estabelece o teto de gasto para permitir a uma previsibilidade maior das despesas públicas no país. Então muitos projetos que podem favorecer aí as pessoas mais pobres, né? Pela opinião de Rodrigo Maia já está de fora. Bom, Rodrigo Maia já está deixando o seu recado bem claro para alguns que têm aí algumas ideias de prorrogação do auxílio para março de 2021 até julho, junho de 2021. Ele já está dizendo bem claro que não haverá prorrogação aí dessa ajuda que o governo deu aí para as pessoas durante aí o estado de calamidade aí causada pela Covid-19, né? Então muitos canais aqui estão abordando a vontade de projetos que já estão feitos aí, estão no papel e que eles pretendem essa aprovação ou essa aceitação dos parlamentares no ano aí no começo de 2020. Então o Rodrigo Maia já está deixando o seu recado bem claro que tudo que diz prorrogação do estado de calamidade para favorecer aí projetos, né? Que ajudam o pobre, vai ficar de fora, vai ter um trabalho para passar aí segundo ele, pois ele disse que acabou. A partir do dia 31 de dezembro não existe mais estado de calamidade em nosso país, mesmo que o Covid-19 esteja aí mostrando as suas ações, né? As suas contaminações, as mortes, né? Suas vítimas em 2021. Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários. Muito obrigada e que Deus te abençoe.